Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o LeoTechGuy e depois de feita a compra da MANA e a conexão da NanoLedger com a MetaMask, agora eu vou ensinar para vocês como fazer a transferência, como enviar a MANA Decentraland da Binance para a carteira de vocês na MetaMask. Então, vamos para o vídeo! Vamos então direto aqui para o vídeo para a gente entender como a gente faz a transferência dos nossos fundos da Binance para a carteira na MetaMask. Então, está aqui a MetaMask que eu configurei para fazer essas transações e receber e armazenar esse dinheiro e aqui embaixo eu tenho a MANA ainda zerada. Entrando aqui, a gente vai ter a MANA e temos apenas o botão enviar, mas se nós viermos aqui em detalhes da conta, a gente vai ter acesso ao endereço da nossa carteira dentro da MetaMask. Vamos então copiar esse endereço aqui rapidinho e aí voltando para a Binance, dentro da Binance. Na MANA, aqui do lado, estamos em carteira Fiat Spot, para quem não sabe, carteira Fiat Spot, onde estão os nossos fundos. Vou deixar apenas ocultos os valores, mas dentro dos nossos fundos aqui, MANA, SEND, aqui o SDT, BNB, entre outras, nós temos aqui a MANA e aqui na linha da MANA nós vamos clicar em saque. Clicando em saque, eu vou então colar o endereço da minha carteira aqui no espaço endereço e aí ele já vai me trazer que essa é uma rede Ethereum ERC20. Tá legal? E agora, com a carteira colocada aqui, eu dou uma rolada aqui para colocar o valor que eu quero fazer a minha transferência, tá? Colocando a transferência, um mínimo de 14 unidades de MANA, eu vou ver o valor que eu tenho de taxa, tá? Só para vocês terem ideia, se eu colocar aqui 20 unidades, nós temos aqui uma taxa de 7.1 MANA, que hoje está custando em torno de 4.5 dólares, vezes 5.5, nós vamos ter aí mais de quase, né, em torno de 150 reais só de taxa para fazer esse envio, tá? Então, tanto se eu fizer uma transação baixa de 20 moedas, como se eu fizer de 100, 200, de 1.000 moedas, a taxa vai ser nessa proporção, tá? Nós vamos ter 7.1 MANA de taxa, independente do valor que a gente estiver transferindo. Por esse motivo, eu não vou fazer essa transferência agora, mas bastaria eu clicar aqui no saque, colocar as minhas autenticações de dois fatores para enviar esse dinheiro para a minha carteira. Como eu gosto de fazer uma validação da carteira antes de mandar o dinheiro todo para ela, eu vou fazer esse procedimento depois, porque de fato, pelo custo da transferência, até, nos comentários que eu já venho recebendo aqui nos vídeos anteriores, falaram isso, né? A taxa é tão grande que vale a pena deixar esse dinheiro dentro da Binance para não ter o custo de transferência. É importante a gente entender que essas moedas do metaverso estão quase, se não todas, né? As que eu já vi até agora dentro da rede Ethereum e as taxas da rede Ethereum são realmente muito altas, tá? Então, se vocês têm um dinheiro menor, né? Vão trabalhar com 50 reais, com 100 reais, com 200 reais, a taxa talvez seja maior do que o dinheiro que vocês vão ter guardado dentro da própria moeda. Se vocês forem transacionar essas moedas, mandarem essas moedas para uma outra carteira, a taxa vai ser tão alta que talvez vai consumir todo o fundo de vocês. Então, para entrar em moedas da rede Ethereum, vocês têm que ter muito cuidado, porque as taxas sendo muito altas, realmente vão comer bastante dos fundos de vocês, tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, deixem aí o like, sigam o canal e ativem as notificações, porque virão outros vídeos falando sobre transferência de moedas, sobre compra de moedas, para que vocês entendam muito bem como guardar essas moedas de forma segura e realmente proteger o patrimônio de vocês, tá certo? Por hoje é isso então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.